Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Tem deu fio, tem deu fio Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Votaria nessa punha, botar pra barilho Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Hoje os cachorros de raça pega as cadela no céu Eu já sei se a bugue, eu já sei se a bugue à Tela dos A CIDADE NO BRASIL